Dona Maria de Fátima tem 68 anos, ela é moradora do bairro Calafate e é uma das pacientes beneficiadas pelo programa Medicamento em Casa. Na segunda semana de cada mês, ela recebe em casa os remédios que faz uso contínuo para o controle da pressão arterial e prevenção ao diabetes. Segundo ela, o trabalho feito pela Secretaria Municipal de Saúde tem ajudado bastante ela e o marido. Ajuda muito mesmo, porque de primeira a gente ia pegar lá no barral e barral, aí pega onde? Meio dia, vez uma hora, aí para voltar de novo, né? E aquele doutor não é doente, quem pega onde já sabe, né? Aí depois que, primeiro foi ele, né? A gente começou a tirar, aí quando foi agora, está com dois meses que eu me cadastrei, né? Aí foi uma beleza mesmo. A Secretária Municipal de Saúde explica que o programa Medicamento em Casa já existe há alguns anos e que ele foi ampliado na gestão do prefeito Tião Bocalon. Esse programa é um mimo para nós, né? Esse programa foi criado em 2019, ele atendia nesse ano 200 pacientes e na gestão de Tião Bocalon nós incrementamos. E também teve o lance da pandemia, a dificuldade dessas pessoas para se deslocarem até as unidades, para estarem pegando seus medicamentos e muitos também MMH, né? Que é material médico hospitalar, a gente também entrega para alguns e a gente incrementou nesse período que a gente veio para essa gestão. Hoje nós estamos atendendo 902 pacientes em casa com medicamento, com esses materiais médico hospitalar. O programa Medicamento em Casa leva remédios a residências de pessoas idosas, acamadas, cadeirantes ou de pacientes que possuam mal de Parkinson, osteoporose, problemas renais ou até de pessoas que façam uso contínuo de insulina. Tudo é organizado na sede do programa Medicamento em Casa. A equipe formada por 11 profissionais e dois estagiários tem tudo anotado. Em um quadro eles anotam em qual período do mês determinado grupo de pacientes deve receber o medicamento em casa. E de acordo com os dados de cada paciente, eles separam os remédios, montam kits e depois é só despachar pelo motoboy que em poucos minutos entrega a medicação nos endereços cadastrados. Dona Maria de Fátima conta que foi simples e prático se cadastrar no programa. O rapaz que veio muito antecioso, muito profissional mesmo, resistou, pegou tudo de meu nome direitinho, pegou o telefone da minha filha que eu não tenho celular, né? Aí ela que tem, aí ó, tá tudo ok. O programa Medicamento em Casa não exige nenhum pré-requisito aos grupos de pessoas beneficiadas pelo projeto. Para se cadastrar é muito fácil, basta procurar a sede do programa localizada na Avenida Ceará, bairro Sétimo Bec. Tem que se cadastrar lá no Medicamento em Casa, que fica ali na Avenida Ceará, né? O local. O local, levando a sua receitazinha, aí a gente pega o endereço, pega tudo e sempre que necessário for para trocar a receita, nós também fazemos a troca das receitas. Eles não precisam se deslocar até o médico. Então, o primeiro deslocamento só é necessário ir até lá para fazer o cadastro e depois só ficar em casa esperando que nós temos o BOE, temos a data certa, o horário certo para a gente ir. A medicação que Dona Maria de Fátima recebe em casa ajuda diretamente em sua qualidade de vida e bem-estar. Feliz e sorridente, ela deseja vida longa a este projeto. Que o senhor continue abençoando essa equipe, né? Do prefeito, da secretária, né? Que eles vão em frente, que estão fazendo um bem grande mesmo para as pessoas. A gente que está recebendo, a gente está sabendo, né? E tem muitos que estão postrados, né? Eles vão deixar na casinha deles. Isso é muito bom mesmo.